E essa semana o MetroCast com o Paulinho do DIP. Que caso lindo, que história linda, gente. Vem aqui, vem assistir, vem compartilhar. Compartilhe com todo mundo. Aperta o sininho aí. MetroCast com Renata Carvalho. A vida do empresário que ninguém vê. Paulinho, seja muito bem-vindo aqui nesse primeiro programa que a gente entrou ali com o pé direito, é isso? Isso mesmo, olha que alegria, viu? Fico muito surpreso, grato e muito até emocionado por ser o primeiro. Isso pra mim é um orgulho muito grande de ser convidado por você pra participar. Desejo desde já muito sucesso pra você, né? Que Deus nos abençoe, abençoe você grandemente pra que tenha muito sucesso e que possa cumprir o seu propósito aí de levar as informações pra quem estiver nos escutando aí. Isso mesmo, Paulinho. O propósito do MetroCast, pra fazer os empresários, veio de um curso que a gente faz, que a gente começa a ver tantos casos de sucesso, tanto motivacionais. Eu falo, a gente precisa mostrar isso pras pessoas, né? E como eu conheço você, Paulinho, da vida inteira. De um tempo que a gente foi vizinho muito tempo. E o seu caso de sucesso. Então eu queria que você se apresentasse aqui e dissesse pra nós. Quem é o Paulinho? Olha, a história é longa, viu? O Paulinho do DIP, quem é? É, o Paulinho do DIP. O Paulinho do DIP tem uma história... Eu acho que até eu já pensei, dá pra escrever um livro bem legal ainda. O Paulinho do DIP tem 59 anos hoje. Nasceu em Guarulhos. Eu até brinco que eu tô tipo exportação. Porque eu fui feito em Portugal. Minha mãe chegou aqui em agosto de 63. E eu nasci em janeiro de 64. Então eu vim de Portugal. Meu pai veio pra cá em 63. Fez uma promessa de ficar em São Paulo até os 10 anos. Fiquei lá, fui criado na Vila Carrão, em São Paulo. Meu pai tinha um bar lá. E aí vendeu o bar. Fomos pra Portugal. Fiquei dois anos na Ilha da Madeira, morando lá. E depois eu vim com 12 anos pro Brasil, sozinho, de avião. Encontrar com meus irmãos que moravam em Pouso Alegre. E lá, meu irmão mais velho já tinha comprado um posto de gasolina lá. E começamos a nossa trajetória. Desde os 12 anos mexendo com posto de gasolina. Depois disso, passei por várias coisas. Pra mudar de vida, fui servir o quartel. Fiquei 10 meses e 13 dias no quartel. Mas aí eu vi que não era pra mim. E quem nasce empreendedor, né, pra ir no quartel, infelizmente, não dá pra seguir essa carreira. Aí, em 85, vim parar em Guaratinguetá. E aí eu falei logo depois, deu até algumas vontades de ir embora. Mas acabei comprando aqui. Nós chegamos, compramos o primeiro Petrovale. Cheguei aqui no dia 4 de julho de 85, numa quinta-feira, 9 horas da manhã. Ficamos só pra ver o posto. Chegamos ali pra ver o posto, 9 horas e tal. Quando era meio-dia, o posto já era nosso. E aí, só eu com a roupa do corpo, sem saber onde que ia comer, onde que ia dormir, nada. Mas um único solteiro. Meu pai e meu irmão falaram, ó, fica aí, toma conta. Isso com 20 anos de idade. Se vira. Se vira aí, você vai embora. Aí foi, chegamos a ter 5 postos de gasolina. Depois dividimos alguma, eu resolvi, né, entre família, a gente resolveu a separar. E aí eu fiquei com o DIP. E já estou com o DIP há 33 anos por aí. E é uma trajetória que aqueles que estão em Guaratinguetá conhecem um pouco. Mas o Paulinho hoje tem 59 anos, como eu falei, casado com a Kelly. Tem dois filhos, Ana Paula com 21 anos, está fazendo o terceiro ano de medicina. E o Matheus, que tem 18, que já está fazendo o segundo de administração. Então, esse é um pouquinho do Paulinho, que ficou quando chegou aqui, era o Paulinho em português. Porque era todo mundo conhecia como Paulinho em português, por causa dos meus pais e tal. E ainda tinha um pouco do sotaque, porque eu fiquei lá 10 anos. Então, tinha um pouco ainda do sotaque português. Depois virou o Paulinho do posto, porque ainda não tinha o DIP. E hoje é o Paulinho do DIP. O Paulinho do DIP, o Paulinho da Kelly. Mas Kelly, para quem conhece nós. Mas, geralmente, o Paulinho do DIP é o que ficou. É uma referência, né? É uma referência. É um orgulho, né, Paulo? Muito. Muito. Até fico muito engrandecido, porque outro dia mesmo, foi em agosto do ano passado, eu acabei recebendo o título Cidadão Honorário. E eu dediquei esse título aos meus colaboradores. Porque se não fossem eles, eu não conseguiria ter o título que eu ganhei de Guaratinguetá. Então, agradeço muito a cidade pela acolhida. E é isso. Tudo que nós construímos aqui, não só eu, quanto a família toda, não foi só para a gente. Se fosse só para a gente. Mas, assim, gerando emprego, gerando receita, enfim. Eu acredito que colaboramos muito com muitas pessoas. Isso aí que é o forte do empreendedor. E eu acho que é o propósito de quem empreende. Não é só ver o próprio umbigo, é só ganhar e ganhar dinheiro. Esse eu acho que não é o verdadeiro empreendedor. É aquele que também pensa no outro. Que até como nós estávamos conversando aqui, o Geraldo Rufino tem até aquela frase lá. Que cuide das pessoas, que as pessoas cuidam da empresa. Então, é mais ou menos o que a gente espera estar fazendo. Maula, eu vejo, a gente já se conhece há tanto tempo. Aqui em Guaratinguetá, todo mundo se conhece muito. É uma cidade... E a gente se conhece como vizinhos. E você casou com uma grande amiga minha. E depois o MBM, né? Que é a pós-graduação em business, voltado junto com a psicologia. E que ensinou, né? Assim, desperta na gente a se crescer contribuindo, né? Que o crescimento de uma empresa só vale se você tiver alguma contribuição a mais. Se você não tiver esse propósito, ela não tem sentido. E você, né? É uma pessoa que é nítido nisso. Que você contribui com todas as situações. Não teve nenhuma vez que eu te liguei. Que você... Eu sei de muitas coisas. Mas sempre você aberta a conversar, a contribuir. E isso é muito bacana. E assim, é a trajetória do empreendedor. Hoje a gente olha pra você, né? E você tá contando aqui que você chegou com 12 anos aqui, sozinho. Sem os... Ah, tava com meus irmãos. Mas tava sem os pais. Então é uma história, é uma escalada, né, Paulo? Que você... E assim, nessa escalada, a gente consegue entender que não é quando chega no topo, né? Mas pela escalada. E assim, uma coisa que te marcou muito, que te fez hoje esse grande homem que você é. Tudo na vida é consequência daquilo que a gente mesmo faz. E que tudo é aquilo... O meu pai falava isso pra mim. Que não tinha tudo o que queria, mas tinha mais do que merecia. Então, quando acontecem algumas coisas, isso eu tento passar pras pessoas que eu tenho contato com meus filhos. Que às vezes acontece alguma coisa de ruim. Eu sempre tento falar pra eles, procura ver nesse que você acha que é ruim. O que você pode tirar de bom? Porque pra mim, por exemplo, ficar sem meu pai e minha mãe, dos 12 anos até os 16, foi 16 pra 17, foi muito complicado porque é a falta do... 12 anos você tá... Apesar de meu pai ter me formado, né, desde pequeno, sendo bem rígido, né, na que gosta da educação, disso, daquilo. Mas essa época que eu fiquei dos 12 aos 16, foi também onde eu tive que me virar sozinho. Então, na realidade, que pode ter sido muito ruim essa falta do pai e da mãe, ao mesmo tempo, como pessoa, me ajudou a engrandecer muito. Porque eu morei realmente sozinho com meu pai e meu irmão. É com meu pai, não. Com meus dois irmãos, que eram mais velhos. E quem lavava, cozinhava, passava, cuidava de cachorro, era tudo eu. Então, eu tive que aprender a fazer isso aí desde pequeno. Então, hoje... Quer dizer, não. Não porque eu fazia com coração. Eu sabia, era por necessidade também. Não só por coração, né, mas por necessidade. Tanto é que chegou uma época que muitos não sabem, né, O pessoal, até quando você fala aí de empresário, O pessoal, ah, é fácil pra ele falar porque ele é rico. Ele tem isso e tem aquilo. Só que eu, com 16 pra 17 anos, O meu irmão comprou uma loja de material de construção. Que tava começando a construir a loja e tudo. E a primeira coisa que chegou lá foi um caminhão de cimento. E não tinha quem descarregasse o caminhão de cimento. Eu, com 17 anos, carreguei 282 sacos de cimento no ombro. Então, quer dizer, na hora, eu falei, Putz, mas sabe, eu tava fazendo um negócio que eu considerava que era meu. Porque, olha, enquanto... E tinha coisa muito pior, que às vezes quando você ia... Eu, 17, eu começamos a crescer a loja de material de construção. E compramos caminhão, compramos combi, essas coisas assim. E eu ia fazer entrega. Ia lá todo sujo e coisa assim. Ao mesmo tempo eu olhava, via o pessoal tudo arrumadinho, Colega de escola e eu lá. Quer dizer, só que isso aí pra mim, Eu tava fazendo o que era pra mim. Hoje, então, quer dizer, quando eu falo que a pessoa consegue, Desde que ela ponha propósito, Desde que ela faça, Não é que ela tem que sofrer. Eu não acho, não tô falando aqui que a pessoa tem que sofrer pra conseguir alguma coisa. Só que esse sofrimento tem que ser pra o crescimento dela. Então, quer dizer, isso aí pra mim tudo, Ficar sem ele, quer dizer, eu tive que aprender o quê? A negociar, eu tive que aprender a sobreviver, Saber que eu não podia gastar mais do que eu ganhava, Saber que eu tinha que ter compromissos com a escola, com tudo, quer dizer. Então, eu cheguei, fiquei três anos sem estudar lá em Portugal, Esse período que eu fiquei em Portugal, eu fiquei sem estudo. Quando eu voltei, comecei a estudar, E era coisa que eu, ou era pra fazer bem feito ou não. Então, eu cheguei a fazer um terceiro ano colegial, Na época, eu fui servir quartel. E saí do quartel, falei, putz, E 17 começaram comigo no quartel, fazendo terceiro colegial. Só eu continuei e passei de ano. E aí eu falei, agora eu não vou mais estudar, Vou ficar um ano de folga. Isso aí o meu irmão me ajudou muito, Porque ele falou, que em folga, vai lá, faz pelo menos, Presta o vestibular, se passar, passou. E eu passei, prestei o vestibular pra três faculdades, Passei nas três. Direito, administração e ciências contábeis. E aí fui fazer direito, em Pouso Alegre, faculdade de direito. Só que logo depois eu vim, viemos pra Guará, E eu tive que, tranquei a matrícula, Que apesar que eu terminei o segundo ano em Taubaté. Aí depois eu tranquei matrícula, porque era assim. O que eu sempre pensava? Se for pra fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. E eu, como na época que eu comecei a fazer a faculdade, Eu realmente me inteirei. Eu estudava, eu gostava. Eu discutia com o professor, papapá. Então, eu gostava da área, gostava do que eu fazia. E aí, quando eu comecei aqui, que eu vi que os postos também estavam crescendo, Nós chegamos a ter cinco. E tu falei, não vou, senão não vou fazer nem uma coisa, nem outra. Aí eu cortei, tranquei a faculdade, não parei no terceiro ano. E continuei nos postos. Nós chegamos a ter coisa que surgiu o DIP. O DIP, modéstia à parte, hoje ele é pioneiro em várias coisas. Várias coisas. Conta aí, conta aí. Pra você ter uma ideia, nós fomos a primeira loja de conveniência do Vale do Paraíba. Nem São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão. São grandes premiações, que eu sei. É. Então, nós fomos a que mais vendia por metro quadrado da rede, na época. E foi a primeira loja. Isso foi inaugurado em 96. Foi a primeira loja de conveniência. Quer dizer, ninguém tinha. Fomos o primeiro a ter banco 24 horas fora de banco. Tinha o quiosque do Bradesco, do Itaú. Nós fomos o pioneiro nisso. O primeiro a vender gelo ensacado em Guaratinguetá, fomos nós. E aí o cara, até na época, tinha um fornecedor que começou a pisar na bola. Eu montei uma fábrica de gelo, só pra poder suprir. Que aí a gente tinha os nossos postos e abrimos. E aí suprimos isso aí tudo. Então, tem essa trajetória. Tem outras. Agora, nós estamos trazendo pra Guaratinguetá, vai ser inaugurado ainda talvez esse mês, a primeira lavanderia totalmente automática. Onde você vai colocar a ficha, ou então passar o cartão e vai ter a máquina de lavar e de secar. Lá onde você vai lavar e secar a sua própria roupa. Então, isso são algumas das coisas que nós fizemos. Desceu o helicóptero já lá no DIP, que nós sorteamos seis passeios de helicóptero. E enfim. Então, o DIP, modéstia à parte, trouxe muita coisa. E tudo isso gerando receita, empregos, gerando coisas. E a satisfação do quê? Do cliente. É do cliente e das pessoas. Eu falo pra eles lá assim. Gente, o nosso propósito, encantar o cliente superando as suas expectativas. O que você tem que fazer pra fazer isso? Oferecer produtos e serviços de qualidade e excelência num ambiente limpo e agradável. Pra que isso tudo? Pra que todos os envolvidos possam ter o orgulho de compartilhar com as outras pessoas, né? Compartilhar o crescimento e o desenvolvimento da marca DIP. Porque quando você vai lá e é muito bem atendido, você vai falar pro outro, pro outro. E aí, por que o DIP? E aí, ficou nisso. E o DIP hoje é uma marca porque realmente nós cuidamos das coisas. Que é aquilo que eu sempre quis fazer. Se é pra fazer, faça bem feito. Fazer de qualquer jeito não vale muito a pena. Perfeito, Paulo. Tô encantada. Nossa, quando começar a falar... Empreendedorismo, é isso que a gente precisa escutar. Esse é o propósito aqui do Retrocast. É mostrar o que as pessoas estão por trás. Porque as pessoas estão vendo os resultados. Mas e por trás disso, né? Você tá contando aqui sua trajetória. E quantas vezes, né? Fala pra mim uma coisa. O empreendedor, né? É um ser humano. E você tem aí, você já nasceu. Eu acho que você já nasceu com essa vontade, né? A ganância é boa, né? Não é ganância, não. É um jeito bom de olhar as coisas. E você tem, assim, vontade de crescer. Você tem essa sabedoria. Eu creio que é coisa divina que já veio pra você mesmo. E você agarrou a oportunidade pra fazer isso acontecer. E a gente sabe que nessa trajetória, você vê, ó. Você vem com 12 anos pra Guarate, pra Pouso Alegre. Deixa os seus pais, né? Não é simples, não é fácil. E fez tudo o que você fez. Então eu quero que as pessoas entendam que a conquista, né? Ah, mas é fácil. Ele tá cheio. Ah, ele tem dinheiro. Olha a trajetória da conquista, né? E nessa caminhada, Paulo? Quantos altos embaixo, quantas vezes você pensou em desistir? Fala pra mim aqui. Nossa, várias. Mas isso, geralmente, passava algumas noites só. Mas depois eu via que não valeria a pena desistir. Porque nisso tudo, às vezes as pessoas até não sabem. Teve uma época que eu peguei a chave do posto e falei pro meu pai, ó. Pai, tá aqui a chave, eu não quero mais. Pode ficar com tudo aí que eu vou embora. Conflito de gestão familiar? Não. Não? Eu já tinha até separado. Eu não queria mais. Me deu um tipo uma depressão. Porque essa coisa de querer sempre fazer bem feito, perfeccionista, às vezes não é tão bom. E aí você fica... Porque não depende só de você fazer as coisas. Eu tenho, eu sou o coordenador do posto, sou o gestor do posto, do DIP, né? Que não é só o DIP, é o DIP, DIP Express. Temos o DIP Empreendimentos também. E aí, quer dizer, pra você, se fosse só eu fazer, atender o meu cliente, era uma coisa. Mas você tem os colaboradores como você tem também lá na farmácia e etc. Então nós dependemos das pessoas fazerem o que tem que ser feito. E isso nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Isso aí, pra gente que é perfeccionista, pra mim, que eu que sou perfeccionista, às vezes começa a incomodar. Aí é muita pressão também. Porque, olha, só eu ali sei o que teve pra fazer o DIP do jeito que é. Teve denúncia falando que eu tinha invadido o braço morto. Falando que não sei o que. Porque isso aí tudo mentira. Porque na época... Muita energia, né, Paulo? É, gasta muita energia, nossa, porque você tá querendo crescer, fazendo tudo certo. Eu tinha autorização do IBAMA, DPRN, DAIE, é... Tudo pra poder fazer o que eu fiz ali. E tinha, às vezes, gente que ia lá denunciar e aí a polícia ambiental ia lá. Por causa que era denúncia e tinha que... Tá falando que tava errado, porque tinha denúncia, mas eu mostrava toda a documentação e etc. Né, cheguei até a receber uma multa lá. No fim, ganhei o recurso da multa, porque tinha toda a documentação, tudo certinho. Mas tem uma denergência. Mas, infelizmente, é aquela queima. Então, eu cheguei, a época que eu entreguei a chave do posto, não queria. Eu fiquei uns três meses sem ir no posto. Nem pra abastecer eu não ia no meu posto. Eu tô falando uma coisa aqui que na maioria ninguém sabe. Mas só que é uma coisa pra ver, porque tem as dificuldades. Só que depois eu vi e aí depois isso eu aprendi. Falei, não, é eu, eu que tenho que resolver os meus problemas. Não são as pessoas. Se você ficar esperando que o governo, que o vizinho, que o poder público vai resolver o seu problema, ele pode te ajudar de alguma forma. Mas o maior responsável é você mesmo. Então, faça por merecer isso. Seja uma pessoa correta, seja cercado de pessoas boas, faça o que realmente tem que ser feito, que você consegue. Então, eu acho que não é porque a pessoa hoje, você vê vários, eu acho que, na minha opinião, que eu passo pra todos eles, que o importante de tudo é ser feliz. Não importa o que você faça. Não importa se você é um gari, se você é um catador de latinha, se você é o que é, você tá feliz com isso, é isso que você tem que fazer. Seja feliz com aquilo que você faça. E se não der, porque mesmo o cara que é feliz, uma hora ou outra vai tá chovendo, você não vai conseguir catar latinha, vai tá fazendo isso ou aquilo. Mas aproveita esse tempo pra você fazer alguma coisa, ou você descansar, alguma coisa, mas não fique só criticando, que tudo vem pra... Tem que ter o meio termo. A gente não pode, eu falo sempre pra minha filha assim. É, tudo passa. Não adianta, pode ser coisa muito feliz, passa, pode ser coisa muito triste, passa, tudo, tudo, tudo passa. De um jeito ou do outro, passa. Nós mesmo vamos passar. Uma hora ou outra, nós vamos estar aqui. Vamos pra outra, né, e tudo nós vamos passar. Então, passe da melhor maneira possível. Não adianta ficar resmungando porque fulano, porque ciclano. Culpando o outro, né Paulo? Culpando o outro, isso somos nós mesmos. A outra responsabilidade. Então, o único responsável, tem aquelas histórias lá, que o único responsável pelo meu fracasso ou meu sucesso, sou eu mesmo. Isso mesmo. Não adianta pôr, ah, o cara me prejudicou. Porque você deu brecha pra ele te prejudicar. Porque você permitiu isso, né? Permitiu isso, né? Eu vejo assim, então, já teve época que não. Teve época que quando acontecia alguma coisa, eu achava que resmungava. Eu cheguei à conclusão que não é assim. Que coisa boa. Coisa que aconteceu, eu tenho que aprender com esse erro pra que ele não aconteça de novo. Não ficar resmungando, pondo culpa no fulano, no beltrano, no governo, que o governo é isso, que o governo é aquilo. É, mas infelizmente é assim, vai ser sempre. A guerra tá aí, né? A gente aprendeu, né, também na pós-graduação, que a gente tem que aprender a navegar em mar e revolta. Sim, se fosse fácil, todo mundo fazia. É o que eu sempre falo. Se fosse muito fácil, não teria nem graça e todo mundo fazia. Só que as dificuldades vêm pra você aprender e pra que, não adianta, tem um negócio até na própria, no evangelho que tá lá. Se você dividir tudo por igual pra todos, não vai dar um mês, mas já vai ter gente ou mais rica ou mais pobre. Porque vai ter sempre aquele que trabalha mais, aquele que é mais, vamos dizer, esperto, ou que é mais cabeça mais aberta. E aquele que vai pegar os talentos, ou vai pegar o dinheiro, vai guardar e aquilo lá vai desvalorizar. Isso, Paulo. Então, eu vejo assim, eu acho que é, e já aconteceu isso na época do governo Collor, né, que deixou todo mundo praticamente só com 50 mil. E teve gente que realmente faliu e outros que não. Expandido. Exatamente. Então, vejo mais ou menos por aí. Olha, eu tô aqui encantada com essa história, né, eu sabia muito rasamente, raso assim, mas eu vejo, né, você, hoje em dia eu aprendi, Paulo, até coloquei uma palavra aqui. Ganância é diferente de ambição, né, e a gente tem que ser ambicioso mesmo, querer mais, prosperar mais. Não é pra parar, é pra andar, é pra marchar, é pra ir em frente, né, porque isso é um crescimento pra tudo. E a pessoa que tem esse movimento, que tem essa cabeça aberta, ela vai, a ambição vai trazendo as bênçãos pra vida, né. E toda bênção tem um desafio, né. Os filhos são bênçãos, tem desafio. O relacionamento, o casamento é uma bênção e tem desafios. Uma empresa é uma bênção muito grande e tem os desafios. Então, nós estamos aqui nessa escola. E a empresa é a cara do dono. E agora eu tô entendendo por que o DIP é tudo aquilo e muito mais que a gente vê, né. De fato, você é a prova viva de que a empresa é a cara do dono. Porque todo esse relato seu é verdadeiro, eu sei disso. Muito, muito mais do que eu tô escutando aqui. Eu te conheço mesmo, conheço, né, a essência da sua família e tudo mais. E de trazer esse trabalho aí pros seus colaboradores. Então, a empresa é a cara do dono mesmo. Ô Paulo, qual é o conselho que você dá pra pessoa que quer empreender? Porque a gente tem tantos cases aí, né, de pessoas que já vieram com heranças e prosperaram. Igual você falou, dons e talentos. Outros que vieram com heranças e se afundaram. E aquele que quer empreender. Não pode parar de sonhar, né, Paulo? Não pode parar de querer crescer. Nunca. O cara que para de sonhar, que acha que já tá bom, não dá. Não tem que ser africionado, sim. Tem que... Eu não me vejo sem fazer nada. Por mais que coisa... Não me veja aposentado, né. Eu tô... Na época minha, quando a pessoa fazia 50 anos, já era meio velho, né. Hoje eu já tô com quase 60 e tô achando que eu tô na flor da idade ainda. Isso mesmo, é melhor que antes, né. É, com certeza. Então, essa força, essa espiritualidade é o que diz da sua idade, porque é aquilo que você pensa. E a gente tem que trabalhar essa mente. Paulo, essa mente brilhante, vou falar assim, porque é, viu? Já te falei o que você é aqui antes de começar esse programa, né? E essa mente brilhante, assim, você foi construindo ela, você já, assim, faz terapia, religião. Fala um pouquinho aí pra gente poder entender o que que juntou esse jeito de pensar, esse estilo de vida. Outro dia, eu até tava me lembrando um pouco da minha infância. E nessa época que eu morei em Portugal, eu fiquei, na realidade, ao mesmo tempo que eu fiquei com o meu pai e a minha mãe em Portugal, eu fiquei sem os meus dois irmãos mais velhos, que é o Carlos, Diogo e o Edinho. Então, eu senti, quando eu tava lá, eu senti a falta dos meus irmãos. E aí, quer dizer, eu ia, meu pai sempre foi lá também, aqui, ele era ministro de Eucaristia, minha mãe também, católica. E teve uma época que eu ia todo dia na missa. Não era porque ele era obrigado, não. Eu ia porque eu ia lá na missa e tal, e eu pedia muito pra que Deus me iluminasse e me desse uma luz pra que eu pudesse ser alguém na vida, né? Porque a gente, meu pai, por mais que ele tivesse, assim, condições, mas quando ele, antes de a gente voltar pra Portugal, que ele voltou, quando nós chegamos aqui, a gente tinha praticamente cama pra dormir. Dormia no colchão, no chão, veio de viagens trazendo tudo, quer dizer... Fala isso, eu quero até chorar de emoção, né? É, era uma coisa, quer dizer, sair da onde nós saímos lá, e ele, na época, trabalhava, eu, pequeno, não lembrava de ver o meu pai chegar em casa e sair, porque ele saía muito cedo pra trabalhar e voltava muito tarde, né? Depois que nós, ele comprou um bar na Vila Carrão, e aí a gente trabalhava junto, né? E eu, pra vocês terem uma ideia, pra me alcançar no balcão, eu tinha que subir em cima de uma caixa de cerveja, cabeça pra baixo, pra poder chegar no balcão pra atender clientes. Eu já entendi de onde que vem sua força, Paulo. Você tá acabando de descrever seu pai, sua mãe aí, você... E a gente não tinha empregado, quem ficava na cozinha era a minha mãe, fazendo as coxinhas, cuidava tudo isso, fazendo espirra, fazendo tudo, e a gente ajudava meus irmãos, trabalhava lá no bar, e pra vocês também, é meu divertimento, quando não tinha, assim, o que fazer, às vezes, porque ajudava lá no bar também, eu ia no supermercado do lado pra ajudar eles a arrumar a prateleira e tudo, pra ganhar um troquinho. Gente, ele não para, você vê, olha que coisa, olha que coisa linda. Então, que era tudo pensando, e não era porque eu queria comprar uma coisa pra mim, eu não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Então, essa coisa, o conselho que quando você falou pra mim, de dar pra quem quer empreender, primeiro, veja primeiro o que você gosta. Não é nem gosto, o que você ama fazer. Aquilo que você ama fazer, você tem tato pra aquilo, você tem, não adianta o cara também querer, ah, quero ser jogador de futebol, mas se ele não joga bem, não adianta ele querer ser um craque de futebol, porque se ele não joga bem, aí ele não tem como. Você acha que ser jogador de futebol, o que que é? Se ele treinar, pegar o melhor treinador, o melhor coach, treinar e treinar e treinar e treinar, você acha que não dá? Ah, tem coisa que é mais difícil. Ele pode até ser um treinador, ou um técnico, ou alguma coisa assim. Agora, o jeito de jogar bola, isso aí vem de... Eu tenho um filho que sempre gostou de jogar bola, mas eu via, ele não tinha jeito, porque ele tinha... Ele tinha... Não sei se era dó ou o que que era, de chegar e dar um cutucão no outro pra poder pegar a bola. Então, aquela educação, aquela de não querer machucar, é diferente, o cara que é pra jogar bola, tem que ser cara que tá acostumado a andar descalço pra rua, e correr, e vai papá, 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 quer dizer, ele tem a ginga, é diferente. Essa percepção é bom ter, né? É bom a gente ter isso, né? Então, eu, na minha opinião, assim, o cara tem que gostar, mas ele tem que ver se ele tem... Por exemplo, o cara aprender a tocar violão, de repente, é uma coisa. Você toca, né, Paulinho? Um pouquinho. Um pouquinho e tal. Mas eu aprendi praticamente de ouvido. Sozinho. Quer dizer, mas o cara pra tocar, se ele treinar, se ele... Mas, às vezes, ele fica muito técnico, mas não tem o gingado. O gingado do sentimento, que coloca a alma ali na palma. Então, quer dizer, ele tem que ver primeiro o que ele gosta de fazer, se ele tem habilidade pra aquilo. Se ele tem, também ele tem que se aperfeiçoar buscando treinamentos, conhecendo aquilo, melhorando. E fazendo diferente. Porque se pra fazer igual o outro faz, não adianta, todo mundo vai ser igual, vai ser limitado naquilo. Então, pra você ter sucesso e empreender, você tem que fazer algo que os outros não fazem ainda. É o que a gente sempre busca fazer no DIP. No DIP, quer dizer, hoje você vai lá, você tem um lugar que você consegue engraxar o seu sapato enquanto abastece o carro. Com graxa, não é só o polimento, o lustre no sapato. Você engraxa o sapato. Você vai na loja de conveniência, tem praticamente mil itens diferentes lá, desde... Não é só bebida, é bebida, comida. Gente, nós paramos de ter às vezes coisas que, como abriu também a sua farmácia, a drogaria lá, e como funciona 24 horas, então tem coisa que às vezes não adianta você ter em estoque. Entendi. Mas muitas coisas de conveniência, nós temos lá que é justamente pra atender o cliente. Então, quer dizer, tem que fazer a diferença. Você tem um pão de queijo, eu quero ter o melhor pão de queijo. Né, que modéstia à parte, é, eu acho que é um dos melhores que tem. É muito bom, exatamente. Então, nós trabalhamos com isso, nós trabalhamos sendo diferente. Eu acho que o empreendedor, ele tem que buscar ser, fazer alguma coisa... Melhor que ele faz, ou ele faz, se for pra fazer igual o outro, é mais complicado, pode... Mas pelo menos alguma coisinha tem que ter diferencial. Vamos tomar um café, Paulo? Opa, com certeza. Vamos lá. Eu quero saber uma coisa aqui nesse café gostoso, que é o café da padaria Santo Pão. Olha só que bacana. Nossa, que delícia. Que tem aqui, né, que tá patrocinando o programa. Padaria Santo Pão. Temos também, agradecimento também da Floricultura Helena Flores e Bete Decoração. Tem uma mesa linda ali do lado, né, Paulo? Tô lá, olha. E nós vamos ver se esse café tá bom mesmo, ó. É, vamos lá. Vamos ver aqui se tá tudo, se tá gostoso, ó. Você gosta de café, Paulo? Saúde. Olha, eu pelo menos lá no posto, de vez em quando, eu tomo pelo menos uns dois por dia lá. É, da padaria Santo Pão. É, você toma? Tem duas máquinas lá, uma de café expresso mesmo, que o café expresso tá muito bom mesmo, o café expresso tem. Agora vamos tomar um café? Ó, tem pedacinho de bolo. Com um pedacinho de bolo também, Paulo. Se não, a gente começa a falar, mas vamos... Ó, vamos comer um bolinho. Eu, pelo menos, começo a falar no palo, né? Tem vários convidados aqui. Uma hora vai ser... Ah, Paulo, olha aqui, ó, gente, um pedacinho de bolo. A padaria que delícia. Muito bom. Ó. Bom, mas o que você quer saber? Enquanto você come, eu falo, depois você fala, aí eu vou comer. Ah, então eu vou tá. É, vamos trocar um bolinho. Então, beleza, então. O Paulo, eu quero saber assim, é... Hoje eu sinto na pele a responsabilidade de ser empreendedora, de ser... é... das empresas e tudo mais, e a responsabilidade mesmo. E assim, é... E a gente descobre, assim, que uma empresa, pra gente saber se ela tá bem, é quando o dono não tá lá. Tinha um jargão que se fala muito, a empresa... É... Como que é o gado? Cresce com o olho do dono. E hoje a gente consegue entender que se você... Pra você saber se a empresa tá indo bem, quando você não está lá, que você pode se ausentar, e ela tá crescendo, aumentando, porque tem uma cultura implementada pelo dono. Fala um pouquinho disso. Se você concorda com isso, qual que é o... É, eu acho sim. Eu vou tomar o meu café. Isso, toma o cafezinho aí, que tá muito bom mesmo. Na minha... O que eu vivo hoje é o seguinte, hoje praticamente eu tô indo na empresa, semana passada eu nem fui. É... Mas hoje eu fui de manhã, nós tivemos um treinamento com o pessoal. Depois nós... É... Tem uma turma de manhã, depois a outra tarde. E... O que é importante, é que você falou muito bem aí, é a cultura da empresa. Quando você põe uma cultura, realmente, igual que é lá, de atendimento ao cliente, que o mais importante é o cliente, do que... Não é que ela é mais importante que a empresa, mas... É... Você não vai poder... Te prejudicar a empresa pra atender o cliente. Isso é uma coisa que tem muitos que querem se aproveitar disso. Não é isso, mas... O forte... É o cliente. Que a gente, se não tiver cliente, não existe empresa. Quem paga o salário, até do dono da empresa, é o próprio cliente. Então, se não tiver cliente, não adianta. E lá, isso está muito forte neles. E aí, você começa a deixar algumas coisas, mas o empreendedor que quer realmente fazer diferença, ele tem que estar... Não é que ele vai ficar lá o dia inteiro, mas ele tem que se... Eu vou como cliente, até. Eu vou lá como cliente. Quando eu chego lá, quando eu chego pra abastecer, ou então que vou entrando no posto, eu já vejo como é que está o visual do posto. Vocês vão se surpreender daqui a uns tempos, hoje, atualmente hoje, ele está um pouco feio, porque nós tiramos a imagem da Shell. Nós vamos colocar uma nova imagem. Por que que eu mudei da Shell? Porque a Shell tinha um valor muito alto e não estava dando condições de nós sermos competitivos. Aí, eu estou trocando pra Ali. A Ali, por que que eu mudei pra Ali? Porque ela tem uma gasolina aditivada Energy, que é diferenciada. Ela tem uma nanotecnologia que ela dilui mais as células da gasolina e tem uma queima melhor. E com isso, ela vai garantir 7% de economia pro cliente. Então, por isso, que eu fui atrás de várias outras, essa foi a que melhor se encaixava no meu propósito, que é de trazer produto de qualidade num preço mais acessível. Então, nós vamos estar reformando o posto inteiro com a marca Ali. Vamos ter várias novidades lá, tanto de produtos como de visual. Então, nós estamos trocando isso, mas o que eu falo assim, o empreendedor, ele tem que estar sempre visualizando lá na frente o que vai poder acontecer. Nós acabamos de colocar energia solar no posto, uma coisa que eu desconheço que em Guarau, na região, postos de gasolina, que já tem essa energia solar, nós colocamos. Há mais de 4 anos que nós estamos com uma reutilização da água da lavagem. Toda a água da lavagem, ela é reutilizada. Então, quer dizer, além disso, quer dizer, muitos não sabem, mas o DIP se preocupa também com o meio ambiente. Ah, mas isso aí traz economia pra você. Traz, mas traz um investimento. Só essa reaproveitadora da água aí custou, na época, mais de 80 mil reais. Só que, lógico, nós vamos gastar muito menos água, mas estamos também ajudando o meio ambiente. Tá? É algo sustentável também. Com certeza. Tá, colocamos agora, vai estar pra funcionar já, a energia solar. Então, quer dizer, temos que estar à frente pra poder trazer as novidades. Agora, o dia a dia, isso aí, os colaboradores tem que ser treinado pra fazer o dia a dia. Aí, sim, vai a cultura da empresa e você consegue se ausentar um pouco. E aquela frase que eu falei anteriormente do Rufino, que nós cuidamos das pessoas pra que elas cuidem da empresa. Agora, o empreendimento, porque você não pode, a partir do momento, eu acho que nós já conversamos aqui, que você se achar que a empresa tá no topo, já chegou, começa a declinar. Então, não é, quem quer ter uma empresa, igual que, por mais que o pessoal fale, ah, você é um cara de sucesso e tudo, mas você sabe muito bem que nós estamos participando até, né, do MBM Mides, né, que é um grupo de pessoas que a gente gera, aprender, é o dia inteiro. Então, eu falo isso aí até com os colaboradores. O cara, pra poder vender um produto, ele tem que aprender sobre o produto. Por isso que nós damos treinamento pra eles, nós fazemos de tudo, porque lá, no DIP, uma das coisas que eles são, tem que fazer, é conhecer o produto que eles vendem. Você chega lá, por exemplo, tem muita gente, ah, precisa trocar palheta, o vendedor meu lá, o frentista, fala, porque precisa trocar palheta, tem gente que acha que só quer por causa de vender. Mas não, é porque se você viajar com um tempo desse, com uma palheta ruim, só quem viaja que vai ver. Quer dizer, então, é a segurança da própria pessoa e a tranquilidade dela poder viajar com o carro em segurança. Então, esse é o nosso diferencial lá que a gente tenta passar pras pessoas. Aí, muita gente fala, ah, mas lá no DIP é mais caro. O DIP é mais caro porque ele presta, ele não vende, ele vende o valor e até eu falo pra eles, porque lá nós calibramos o pneu na hora, enquanto está abastecendo, limpamos o vidro, olhamos água, óleo, verificamos vários itens de segurança, quer dizer, isso aí é um valor. calibrador, agora no DIP Express, por que eu pus o DIP Express? Justamente pra ser como se fosse um, um, vai, vamos falar o nome, o IBS, por exemplo, que é um, né, o menor custo, mas menos serviço. Então, eu tirei o calibrador. Só sabe que vai ali. Vai ali é pra não enfrentar a fila, é pra abastecer e vai embora. Até temos a troca de óleo lá, temos, é, outros serviços, mas é a parte, pra quê? Pra não tirar o tempo de quem está abastecendo, que hoje em dia o tempo é dinheiro também. Então, não tem lá, é um propósito nosso é não deixar formar fila. Parou, tem que abastecer embora. Somos os únicos, é outra coisa. Nós emitimos o cupom fiscal na hora ali, não vai pra dentro da loja, ou pra dentro. Muita gente antigamente não tinha, mas eu fui atrás de uma tecnologia pra agregar valor também no nosso atendimento, onde você abastece, já sai na maquininha nossa o cupom fiscal juntamente com o, o coi do cartão de crédito, ou mesmo que se for à vista, quer dizer, sai ali, não sai, não precisa ir lá dentro pegar a nota, então quem precisa de tirar a nota com o CNPJ, é rápido. É importante isso, atendimento rápido é importante. Então, tem os dois tipos, você quer atendimento rápido, isso aí surgiu por quê? Porque eu comecei a pensar no cliente, pô, eu quero um atendimento rápido, e reclamo também, então vou fazer o seguinte, vou tirar o serviço do Deep Express, tirei praticamente da bomba, e agilidade. E aí, quem quer, quem, por exemplo, quer um serviço de qualidade, só que realmente tem um preço mais coisa. Então, esse é um pouco, eu acho que respondendo a sua pergunta, dá pra se afastar? Dá. É bom se afastar? Depende. Você pode até se afastar pra ver como é que vai suportar lá, mas você tem que estar sempre de olho e buscando a inovação e inovando sempre. Então, não dá pra você achar que vai, eu vou comprar uma loja, eu vou montar um negócio, eu vou pôr funcionário e vai ficar assim mesmo. Você pode até tocar, mas não vai ser a mesma coisa. Não tem como, né? O Paulo, você já mandou algum funcionário embora, que tinha, assim, uma alta performance e baixa cultura? Porque às vezes a pessoa tem uma entrega boa no trabalho, no atendimento, no trabalho, mas ela entrega, mas a cultura dela não condiz com a empresa. E aí você fala, nossa, o cara é bom, mas ele não tá vivendo a cultura que eu quero aqui. Então, eu vou ter que mandar embora. Então, isso é propósito. Já aconteceu isso? Fala. Mais de uma vez. Tem uma até que marcou. Teve uma até que marcou porque o cara era muito bom no que ele fazia. Ele conseguiu que eu recebesse um dinheiro que tava praticamente, não era perdido, mas tava escondido porque uma pessoa não tava fazendo o processo errado e ele conseguiu um dinheiro que tava meio que camuflado numa agência de cartão de crédito lá. E ele descobriu isso e era um cara sensacional. Gostava muito dele e tal. Só que vieram falar pra mim isso comprovadamente e tal, que ele chegou e gritou com uma colaboradora, uma outra colaboradora lá na loja na frente de todo mundo. quer dizer, não dá pra admitir isso. Então, quer dizer, eu não sou, eu posso ser o que for, mas uma das coisas que lá eu sempre falo assim, aqui não se mande ninguém, todo mundo pede, pede por favor. Então, não tem essa coisa de, pô, faz isso aqui ou não. Por favor e tal, todo mundo. Isso aí é uma coisa, então, quer dizer, ele tinha muito boa técnica, muito boa, mas isso aí não é uma coisa admissível. é isso e outra coisa que nós não admitimos lá de jeito nenhum, desonestidade. Eu até, isso antes pode ser de quem for, dele pro, pra um colega dele, dele pra empresa, dele pro cliente, se tiver uma, só de desconfiar, eu já prefiro não ter. Está no propósito, visão e valores da empresa. Então, quer dizer, é honestidade acima de tudo. E pra mim, cobrar a honestidade deles, eu tenho que ser honesto com eles. então, lá não tem. Verdadeiro. Verdadeiro. Até falo pra eles que não tenho mais ou menos. É uma coisa meio forte, mas é. É igual mulher grávida. Ou está grávida ou não está. Não tem mais ou menos grávida. Ou está ou não está. É mais ou menos isso que eu explico pra eles. E não ter, essa coisa, eu ter pessoa lá que eu estou desconfiado dele, é melhor já não. Você já desconfiou, já não tem. Paulo, toma um café que eu vou te falar uma coisa. Eu acabei de ver uma pesquisa aí, eu não sei a fonte, mas que 90% das pessoas hoje são demitidas, não é por baixa performance, mas sim por comportamento. Por comportamento. Então, o que demonstra é a necessidade de cuidar desse time mesmo. Trabalhar com a inteligência emocional do time pra que você consiga manter a cultura. Então, a gente sabe, né, Paulo, também pelo curso que a gente fez agora de bós-graduação, que as grandes empresas do Vale do Silício, eles não querem pessoas com currículos, não precisa ter um currículo top, mas a pessoa tem que estar disposta a trabalhar, disposta a aprender, né, e viver a cultura da empresa, que é realmente o encantamento dos clientes, o respeito ao ser humano. Então, a gente sabe que hoje em dia algumas empresas já querem, assim, funcionários alertes, felizes, né? E que até tem algumas empresas que adotam o sistema que a pessoa pode levar o cachorro, pode levar as crianças, deixar ali, uma vez que ela entregue o que está sendo proposto e que ela sinta-se feliz naquela empresa. E isso é o propósito do DIP também, né, que eu percebi aqui e o resultado é visto, é escancarado com a sua empresa que agora, de fato, é a cara do dono mesmo, é o que você está comprovando. E ali é uma coisa, assim, que eu falo pra eles que todos os colaboradores que vão começar na empresa, eu faço questão de fazer a integração com eles. É em torno de duas a três horas de integração onde eu falo tudo o que eu espero deles e tudo o que eles podem esperar da empresa. Até então, eles não estão contratados ainda, porque já teve caso, depois de eu fazer a integração, quando você faz, primeiro eles fazem a entrevista, depois eu faço a integração antes deles começarem a trabalhar e eu passo várias coisas que eu gostaria e como fizesse e tal, e teve pessoas que não voltaram mais pra lá porque eles viram que ali realmente é pra pessoa que gosta de servir. Se não gostar de servir, se não gostar de trabalhar em equipe, se não tiver vontade de fazer, eu falo, faz um favor pra você, pra empresa e pro seu colega, pra outro, porque você pode estar pegando o lugar de um cara que precisa muito mais do que você. Mas faça o que você vai gostar de fazer, seja feliz no que você vai fazer. Então, quando você for, e até falo, o dia que você acordar de manhã e pensar assim, putz, o que eu vou fazer naquele lugar aguentar aquela turma chata? Vamos ver o que está errado? Dá pra mudar o que? O que está chato? É cliente? Se é cliente, não tem como mudar porque são clientes, são eles que vem e outra. Eu falo que o cliente não é chato. Ele gosta de ser bem atendido. Se ele é bem atendido, se ele é coisa, ele não vai te... Não tem. Por mais que você... Mas se você... Ele chega bravo, mas você consegue retornar e se você não consegue na hora, você tem que entender que isso é o problema dele. Não é nosso. Mas você... Não é porque ele chega bravo que você vai responder bravo pra ele. Mas eu falo pra ele, quando você acordar e ver... O que que dá? É cliente? Aí já fica complicado. O que que é? É alguma coisa interna que dá pra ser alterado? Porque às vezes é coisa que é boba, né? Que de repente, ah, não sei o que, queimou o chuveiro e ninguém troca o chuveiro. Pô, às vezes nem a gente tá sabendo que queimou porque não usa. Então, quer dizer, o que que é que tá errado? Dá pra arrumar? Vamos lá. Mas seja feliz. Perfeito. O cliente não tem culpa se você tem problema. E outro problema, todos têm. Todo mundo tem, né, Paulo? Então, se você acha que o seu problema vai resolver com cara feia, não vai. Vai perdoar mais ainda. Entendi. Paulo, olha aqui, a gente já tá chegando no final, passou muito rápido. Nossa, já. Eu tenho muitos sinais aqui que já passaram do tempo, pelo jeito, e a gente nem percebeu, né? Olha, eu entendi aqui o seu recado é que a gente tem que ser feliz. Nossa, com certeza. Tudo faz na empresa, em casa, na vida. Tudo, na vida. Olha que quero agradecer. eu honro a bondade que existe dentro de você, viu? Opa. Muito, muito obrigada. Igualmente. Que alegria ter você aqui, na nossa cidade, com esse empreendimento. Por isso que você vai crescer cada vez mais. Gratidão e muito sucesso pra você. Obrigada. Nessa nova trajetória. Mais um projeto. É, mais um projeto que seja realmente muito feliz, traga muito frutos. e como você falou isso, eu acho que é importante trazer pras pessoas, pra elas entenderem como que é o lado de lá. Do lado de lá, que ninguém vê, né? É isso aí, exatamente. É fácil, né? É fácil você, às vezes, ver a pessoa andando de carro, ou andando disso, ou daquilo, mas você não sabe o que que é a trajetória pra ele chegar até lá. Tem que olhar com amor, né, Paulo? Com certeza, sempre. Então, chegamos ao final de mais um Metrocast. Com muita alegria, muito obrigada mesmo. Foi uma alegria, uma satisfação, uma aula, viu? Um aprendizado muito grande aqui. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até de volta. Sucesso.